O Plano Plurianual, o PPA, é o documento que define as prioridades do governo para o período de quatro anos, podendo ser revisado a cada ano. Nele, consta o planejamento de como serão executadas as políticas públicas para alcançar os resultados esperados ao bem-estar da população nas diversas áreas. Dia 31, então, a gente apresentou o PPA para a comunidade, através de uma audiência pública. O que é o PPA? O PPA, então, é uma ferramenta, é um plano que é feito de quatro em quatro anos, sempre no primeiro ano de governo, e que ele vale, então, até o primeiro ano da próxima gestão. Isso para garantir que vai ter continuidade as ações que foram programadas. Nós tivemos participação de entidades, de pessoas, para consolidar isso, algumas secretarias a gente fez individualmente, como o caso da saúde e assistência social, a gente fez uma apresentação para esse segmento, e no dia 31, então, a gente fez uma apresentação para todas as pessoas que tinham interesse, a gente fez essa apresentação. O planejamento governamental é uma atividade permanente da administração pública, além de se constituir em função essencial de Estado. O processo de planejamento compreende a escolha de políticas públicas capazes de combater os problemas enfrentados pela sociedade em um ambiente no qual os recursos financeiros, organizacionais, informacionais e tecnológicos são limitados. Quase sempre, o plano plurianual compreende aquilo que os candidatos que preteiam cargos executivos apresentam durante a campanha eleitoral como plano de governo. O que o senhor destacaria nesse IPPA apresentado, que agora está à disposição dos vereadores? Bom, nós estamos trabalhando de uma forma, com todas as secretarias, para que cada um dos seus planos estejam bem desenhados e bem alinhados. O plano de governo, sim, ele foi apresentado, então, pelos então candidatos, no ano passado, e a gente fez uma reformulação definindo claramente os objetivos, definindo as ações de cada secretaria, para que a gente possa fazer um acompanhamento diário de cada uma dessas ações, para a gente estar enxergando uma evolução. Os vereadores de Santa Rosa têm até o mês de agosto para analisar o plano apresentado, quando então será posto em votação. verifica todos os objetivos, é olhado toda essa parte legal, até porque o plano plurianual está dentro da Constituição, lá no parágrafo 165, onde determina que precisa ser feito. Então, é feita toda essa avaliação, e sim, no final do período, no mês de agosto, é votado pela Câmara de Vereadores. O plano plurianual está dentro da Câmara de Vereadores. O plano plurianual está dentro da Câmara de Vereadores. O plano plurianual está dentro da Câmara de Vereadores. Obrigado.